Sabe qual o problema? É que tem pessoas que vai subindo na vida e acha que só porque subiu tem o direito de empurrar os outros, de pisar nos outros. Ei, para de pisar nos outros. Não pise ninguém. Você sabe por quê? Quem pisa na bola sempre cai. A bola representa o sonho. Talvez você está correndo atrás do seu sonho. E se você não tomar cuidado, você pode pisar nele e acabar se destruindo. Faz o seguinte, não queira pegar o teu sonho com a tua própria mão. Entrega na mão de Deus porque Ele faz dar certo. Não adianta, irmão. Você é ser humano. O ser humano, ele erra. Mas quando você entrega o sonho para Deus, aí não frustra. Ai, mas eu estou frustrado. Claro, irmão. Você pegou o teu sonho com a própria mão? Faz o seguinte, quando der certo e você estiver lá em cima, não esquece, irmão. Não esquece quando você estava lá embaixo e para de pisar nos outros. E se você pisar nos outros, você vai acabar caindo. Quem pisa nos outros, cai na vida. Então toma cuidado. Muito cuidado.